A trajetória de Artemio Barreto, hoje desembargador aposentado, está no Memórias do Poder. O filme ilustre de Buquim relata as tensões políticas da cidade e de sua infância, os estudos e o ingresso na magistratura, uma vida dedicada à promoção da justiça. José Artemio Barreto nasceu em 1938, em Buquim, estudou em Aracaju, formou-se em Direito, foi juiz em Buquim, em Estância e na capital. No ano de 2000, virou desembargador pelo critério de merecimento. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Sergipe. Aposentou-se como desembargador em 2008. Olha, foi uma infância, de certo modo, tumultuada, porque eu nasci no Buquim, circunstancialmente. Minha mãe era do Lagarto, uma família antiga e muito grande, que é Vieira. Meu pai, que era funcionário público federal, foi residir em Lagarto, e lá casou-se. Meu pai era do ancião das dores. Nesta época, as lutas políticas eram muito intensas e tal, e meu avô teria sido assassinado lá em dores, por questões políticas, e minha avó foi levada para o Buquim pelos filhos mais velhos e lá fixou residência até os últimos dias. Bom, minha avó materna, aos 39 anos, teve um problema de saúde grave, deveria ter sido uma isquemia, e não pôde, então, dar cobertura à minha mãe, que estava gestante. Meu pai, então, diante da falta de uma maternidade local, resolveu levar minha mãe para o Buquim, para que minha avó paterna cuidasse dela e de mim, naturalmente. E lá eu nasci, voltando a Lagarto, já depois de dois meses, onde fui batizado e permaneci até os sete anos de idade. Bom, o fato, este fato é predominante na minha vida, porque eu não sei se sou lagartense ou buquinense, diante da gestação no Buquim e o nascimento, aliás, em Lagarto e nascimento em Buquim. De qualquer maneira, Lagarto me deu uma solução, o título de cidadão lagartense. Eu estou por receber, já foi aprovado. Descobriram que eu, na verdade, não nasci no Lagarto, depois de todos os meus conhecidos lá e amigos, afirmaram categoricamente que eu era lagartense. Então, Lagartense era meu irmão, o segundo irmão meu, que era Luiz Antônio Barreto, conhecido de todos os seus. Ocorre que, como eu disse inicialmente, a política era muito renida naquela época e meu pai, o denista, acompanhava o doutor Leandro Maciel, que perdeu as eleições para o doutor José Hollenberg Leite, que era do PSD. A luta política em Lagarto era muito forte e perigosa. Houve muito, na época, naturalmente, não por culpa do governador, que os governadores não se preocupam com isso, mas aqueles seguidores locais, que também naquela época, se hoje ainda existem, mas naquela época, eram muito violentos e tal. E meu pai, então, resolveu, por conduto do senhor José Jacomitos Barreto, que era amigo dele, talvez até parente, não sei, com certeza, levá-lo para Olindina, onde ele se estabeleceu, ele deixou o emprego federal e se estabeleceu em Olindina como comerciante. Lá ele chegou a prosperar, mas sete anos depois que ele estava lá, o doutor Leandro Maciel vinha de Salvador e passou lá. Sabia que meu pai estava em Olindina e foi na nossa casa. E, então, deu a notícia ao meu pai que tinha ganho a eleição em Sergipe e que gostaria que ele voltasse. Foi só o doutor Leandro tomar posse e meu pai voltou imediatamente, né? E foi residir em Tobias Barreto, sendo nomeado naquela época para fiscal de tributos. E aí vem a uma outra fase da minha vida, porque em Tobias Barreto, depois de Tobias Barreto, meu pai foi, já como funcionário público, foi fundar a exatoria de Pedrinhas, que até ele passou a ser cidade, e meu pai foi o primeiro exator, como o primeiro prefeito, eu até me recordo, era o senhor Antônio Nascimento. Bom, e eu não fui para Pedrinhas, eu vim para Caju estudar. Fiz o, tinha feito em Tobias Barreto, o primário, fiz aqui o exame de admissão no Cláudio Estadual de Sergipe, e aí agora comecei a minha carreira estudantil aqui. Eu passei no exame de admissão e continuei lá estudando, atendeu? Depois resolvi, foi quando eu resolvi casar, e tinha que estudar, trabalhar pelo dia, né? E estudar à noite, e à noite resolvi então fazer contabilidade. Saí do, terminei no ateneu e fui para a escola de comércio, que na época formava contador, até a minha formatura em 65, era quem formava os contadores, eram as escolas de comércio. Mas depois aqui com a nova lei que criou as faculdades de ciências econômicas e ciências contábeis, é que deixamos de ser contadores, passamos a ser técnicos de contabilidade. Tanto que nós temos exemplos aqui de grandes homens em Sergipe que foram técnicos de contabilidade. O doutor Aluísio Campos, o doutor Zé Amado Nascimento, o Wilson, o Wilson, tinha dois Wilson, né? O Wilson Melo, e um outro Wilson também, que eu não me recordo o sobrenome, e mais outros aí, muitos, Carlos Alberto Barros Sampaio, que terminou como conselheiro de mal de contas, etc. Todos esses, eles foram formados pela escola de comércio, que antes chamava-se de Conselheiro Orlando. Então, foi quando eu fiz o concurso para o IBGE, fui aprovado e fui nomeado agente de estatística. Em que ano? Isso já foi em 67, se não me engano. Em 66, 67, eu fui nomeado agente de estatística. Aí agora eu fiz, foi em 66 que eu fiz o vestibular, direito, e fui fazer aquilo que eu queria, se eu não queira fazer direito. E fiz, passei, e até em 1970 eu completei o curso de direito, e que fiquei aguardando, então, a oportunidade para a magistratura. Formado em direito, Artêmio Barreto fez concurso público, e em 1979 tomou posse como juiz da comarca de Buquim. Mas isso é assunto para o próximo bloco, após o intervalo.